Rapaziada, o que vocês acham de ganhar 10 ao no cadastro, mano, via Pix e ainda não precisar gastar nenhum real do bolso de vocês? Gostou da ideia, mano? Com esse aplicativo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, se vocês seguirem todo o passo a passo que eu vou te passar aqui nesse vídeo, hoje mesmo vocês conseguem garantir esses 10 ao em direto no seu Pix. Antes de eu te mostrar esse aplicativo, deixa o likezão no começo do vídeo, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês que é por dentro de todos os vídeos. Sem muita enrolação aqui, então, vamos embora pra tela do nosso celular. Então aqui, rapaziada, o aplicativo aqui de hoje, esse aplicativo aqui vocês conseguem sacar 10 reais no cadastro. Vou entrar aqui agora pra me mostrar pra vocês, com ele, mano, assim que vocês se cadastram, vocês recebem 1,50 pelo cadastro e vocês realizando mais umas tarefinhas que eu vou mostrar pra vocês aqui, no mesmo dia vocês conseguem sacar 10 reais. Por isso que eu falo que esse aplicativo aqui paga 10 reais no cadastro. Esse aplicativo aqui, mano, ele tem bastante tarefa pra gente fazer assim que a gente se cadastra e cada tarefa que a gente faz, a gente recebe um total de moedas, 350 moedas, 1.500 moedas. Vocês têm que saber escolher os melhores aplicativos aqui pra vocês fazerem as tarefas, pra vocês conseguirem o maior número de moedas durante o dia, pra vocês conseguirem sacar mais rápido. Cada um desses aplicativos paga um total de moedas. Como vocês podem ver, tem aplicativo pagando, mano, igual esse Super Digital, que é um banco digital. Somente vocês fazem abertura nesse banco, você garante um total de moedas de 1.500 moedas. E assim que vocês se cadastram, mano, vocês recebem 1,50 pelo cadastro, vou entrar aqui agora em saque pra me mostrar pra vocês. Tem saque via Pix. Vou mostrar aqui agora pra vocês o mínimo de saque via Pix aqui nesse aplicativo é de 10 reais. Além de vocês ganharem 1,50 pelo cadastro, realizar as tarefas durante o dia e sacar 10 reais no dia, vocês ainda podem ganhar muito mais dinheiro com esse aplicativo realizando tarefas, mano. Como vocês podem ver aqui, a gente pode sacar no aplicativo 10 reais, 50 e 100 reais. É muito dinheiro, mano. Entrando aqui em sacar, pra sacar é muito simples. Primeiramente, vocês vão inserir o e-mail que tá logado aqui no aplicativo, o seu CPF e a chave de Pix. Vamos voltar aqui agora. Agora, como a gente pode ganhar muito mais dinheiro de forma rápida, convidando pessoas. Se você estiver no telefone na casa de vocês, que vocês possam estar formatando e vinculando o seu código de convite toda hora, porque nesse aplicativo aqui, mano, não tem problema ao vincular o código de convite. Então, se você estiver no telefone na casa de vocês, que vocês possam formatar toda hora, baixar o aplicativo pelo seu próprio link de convidado, toda hora, mano. Vai dar pra vocês ganhar uma bonificação por convidado, podendo a gente ganhar até 50 reais por cada pessoa que a gente convida. Como vocês podem ver aqui nessa própria tela aqui desse aplicativo. Aqui também a gente tem a opção de ganhar 500 reais, mano. Essa opção aqui é uma das mais top desse aplicativo. Aproveita enquanto poucas pessoas têm esse aplicativo, mano. Essa roletinha aqui é muito top, velho. Eu já fiz alguns saques através dessa roleta, onde a gente tem 8 chances, mano. A gente tem 8 chances. Como vocês podem ver, eu já gastei a primeira. Vamos ver o que a gente ganhou. Segue o passo a passo desse aplicativo, mano. Que além de vocês conseguirem ganhar os 10 reais pelo cadastro, você vai conseguir ganhar muito mais, mano. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, mano. Vamos raspar aqui agora, ó. Com essa roletinha, mano, a gente pode ganhar bonificação de até 500 reais. Melhor de tudo com esse aplicativo é que a gente pode ganhar dinheiro de várias formas. Convidando pessoas, realizando tarefas. Vocês baixam em alguns aplicativos que ele sugere pra gente. Você ganha um total de moeda e depois troca por dinheiro, mano. Esse aplicativo aqui também, ele tem o grupo aqui no Telegram. Como vocês podem ver, a moedinha do Telegram tá rodando aqui na tela. Se a gente clicar nela, ele direciona a gente pro aplicativo do Telegram. E o bom também, mano, que eles dão suporte via Telegram 24 horas por dia. Qualquer problema que você estiver com o aplicativo, é só vocês entrarem em contato com o suporte via o grupo do Telegram que eles resolvem o seu problema. Então, galerinha, aproveita esse aplicativo. Além de vocês ganhar 1,50 pelo cadastro e realizar as tarefas, vocês conseguem sacar 10 reais no mesmo dia. Eu vou deixar o link pra você ir aqui na descrição aqui do vídeo. Então, o vídeozão foi esse. Deixa o likezão, se inscreva no canal e ativa o sino pra vocês que é por dentro de todos os vídeos. Tamo junto então, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus